Oi Ana, esse é o quarto do rapa, tá tudo azul, e mudou, olha que bonitinho, olha que lindo, nosso príncipe, e é pra cima, é, ó, preto e branco, quer dizer, azul e branco, azul e branco, e o armário, e o armário, isso Ana, pega aí uma coisa, Isso Ana, pega o sapato, não, não pega tudo Ana, ó, olha que fofura, aí vê, ó, não é uma fofurinha, pera, pera, vou mostrar esse, ó, ó que graça, é, deixa eu mostrar, ó, que bonitinho, Tito, Olha aí, tem certeza? Sim Ó, a gente só tá mostrando os bonitos, né Ana? É Isso, tem bonitos, tem bonitos Pega o daquela patatinha Ana, que fofo E agora vou mostrar um surpresa que a gente guardou, muito tempo atrás, tá? Olha, galinha pintadinha, azulzinha E mais próximo, vamos mostrar esses, ó, ó, são bonitos, como esse, esse aqui é bonito O azulzinha Não, azulzinha, eu já mostrei esse azul, ah, o azulzinha É assim Pera, eu vou mostrar todos aqui, ó, deixa aí, Ana Ó, o laranja Esse aqui eu não mostrei, vou mostrar, ó, ó, que chique É do tigre E do senhor Rafael E do senhor Rafael, né? Ó, uma graça Olha esse Que fofo Do Hot Wheels Cuidado Eu já mostrei esse, Ana Esse não Mostrei Claro que eu mostrei Esse não Mostrei Mostrei Esse Minas Mostrei Esse não Esse não Esse aqui Esse aqui Tem esse cinza aqui Fofo Daí tem esse marrom Daí tem esse laranja Daí tem esse marrom Oi, que fofo Obrigada Daí sobrou esse marrom Sobrou o laranja Daí sobrou o último Mais fofo de todos Essa É uma sandália Aqui também Temos esse daqui E acabou os sapatos Já mostramos Todos os sapatos Fica Cabe arrumar? Do Rafael Do nosso bebê Que vai nascer Rafael Ele não nasceu Estamos gravando Dia 28 Do mês Julho De 2015 Muito obrigada Por já assistindo A gente Vem aqui, Ana Se apresentar Muito obrigada Por o vídeo Um grande abraço Um grande abraço